É por alguém, ai, delei, delei, daquilo amava no vale Amava, ai, eu mandei neguei la bela Ah, canei, já vejo que no vale neguei la bela Ah, canei, já vejo que no vale neguei la bela Ah, canei, já vejo que no vale neguei la bela Oh, canei, já vejo que no vale neguei la bela Ah, canei, já vejo que, no vale neguei la bela Ah, cano journeys, ah, canei, versus brava, né Ah, can nervous, ah, canei, vas col — bár device Ah, canei,���fle, cv mandei, deste você Alle páreo imposé com o Floydzinho Pari, pari, quer na, quer na Para 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 o Dianne Dushkov, a черna gajda, original na bodicefendi, eto é... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.